É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Muito obrigado a todos vocês que acompanham, trabalham aí na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br É só acessar lá ou mandar e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com, pra saber das promoções, aí tem três promoções lá de instrumento musical que você pode ganhar de graça, hein? Beleza? Dá uma olhada lá no meu Facebook, Emerson Brasa, e confira, beleza? Vou tá falando aqui desse banjo bonitão aqui, ó, banjo meu, né? Banjo Caixa de 9, Emerson Brasa, modelo Emerson Brasa Caixa de 9. Captação ativa, beleza? Esse banjo bonitão aqui, quem comprou esse banjo bonitão, mais o estojo, né? A capa case ali, foi o grande, deixa eu ver aqui, Vitor Alves, Vitor Alves, lá de Catanduva, São Paulo. Muito obrigado, Vitor Alves, pela sua compra, aqui tá seu banjo bonitão, ó, captação ativa com afinador, zero bala, bonitão, vai o banjo e vai também a capa case. E também, quem comprou um celular na minha loja virtual, é a Ângela, a Ângela comprou através do Mercado Livre também, certo, tem alguns produtos meus lá no Mercado Livre, já tá aqui bonitinho, embrulhadinho, logo, logo vai tá no correio, beleza? E tem mais o que aqui, vamos ver o que a gente tem aqui, que a gente vai tá mandando hoje aí. Tem mais o, esse sensor Trigger aqui também na minha loja, virtual também, Emerson Brasa Music, quem comprou esse sensor aqui também, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada aqui. Dá uma olhada no papel aqui, vamos ver, vamos ver, sensor Trigger, foi o Anderson de São Paulo, beleza, pelo Mercado Livre também comprou, vou tá mandando. Tem vários captadores aí, o Brasa W som, captador pra você colocar no seu instrumento, o Kulele, cavaquinho, banjo, percussão, tem tudo lá, beleza? Esse pandeiro também, caixa de 12, não, pandeiro de 12 polegadas aí, ó, você pode tá comprando esse pandeiro na minha loja virtual, tem vários instrumentos de percussão lá, chocalho, bongo, agogo, cuica, tamborim, reco-reco, é só entrar na minha loja virtual, o Emerson Brasa Music tá comprando esse instrumento. Esse aqui já tá embrulhadinho, eu ia gravar o som pra vocês aí, mas já tá embrulhadinho aqui, ó, é um banjolim, banjolim azul, beleza? Eu vou ter mais quatro banjolim disponível aí, pra esse final de ano aí, um banjolim de metal, um dourado de metal, um de madeira, com a bandeira do Brasil, e mais um banjolim azul e mais um banjolim preto também. Então já compra lá, já encomenda o seu banjolim que eu vou tá mandando pra você, tem um som legal, eu vou tá gravando o vídeo pra você, ficou legal a captação dele elétrica, sonzinho grave. E quem comprou esse banjolim foi lá de Paranaguá, Paraná, Guilherme Correia. Muito obrigado, Guilherme, pela sua compra na minha loja virtual, esse cavaquinho aqui, ó, cavaquinho bonitão, ó, beleza? Verniz brilho aqui, ó, pode comprar na minha loja virtual, baratinho, hein? Esse cavaquinho vai tá na promoção pra você tá comprando lá, cavaquinho bonitão, muito bonito, som legal também, ó. Já tá gravado o som desse instrumento lá, é só entrar na minha loja virtual. Você pode encontrar também os acessórios, que é a capa case aqui, ó, almofadada, e tem a capa simples também por 20 reais, beleza? Dupla, alça dupla, capa de banjo também, ó, veja você carregar aquele estojo lá pesadão, você carrega essa capa aqui que é mais barata, ó. Mais barata e mais confortável pra você carregar nas costas, não pesa nas costas inteiras. E também tem estante de partitura também, galera, estante de partitura, você pode encontrar na minha loja virtual também, ó. Estante muito bonita, estante da Ômega. É só entrar lá e conferir tudo. emersonbrasamusic.com.br Valeu, muito obrigado a todos vocês que acompanham meu trabalho aí, valeu!